Se ela bater o pé aqui ele assusta Meu Deus É, eu nunca vou ser uma boiadeira de verdade Vai, eu acho que vai Cadê? Onde está o negócio? Gente, não estou enxergando o negócio no meu pé Estou enxergando Quem não está enxergando é o cachorro ali embaixo Ô Fran, não bate o pé Segura o ladinho Não bate o pé na barriga dele